O final de semana para mudar a sua vida. Grande Feirão de Imóveis. De 9 a 11 de dezembro, Luiz Eduardo Magalhães, em frente à Prefeitura. Condições imperdíveis, com até 40% de descontos. Mais de 300 milhões de reais em negócios. Mais de 500 imóveis prontos e na planta. Antecipe os seus documentos e aproveite os benefícios durante a feira. Saiba mais, www.feiraonlém.com.br ou no Facebook, arrobafeiraonlém. Apoio, Prefeitura Municipal de Luiz Eduardo Magalhães. Caixa e Governo Federal. Parceiros, 2GF Imóveis e BSB Construtora. Grande Feirão de Imóveis. De 9 a 11 de dezembro, Luiz Eduardo Magalhães, em frente à Prefeitura.